Hoje o programa aclametragem é na água. Vambora! Fala corredores, tudo bem? Bem, estamos na praia de Copacabana, literalmente na praia de Copacabana. Hoje algo diferente vai ser mostrado aqui no programa aclametragem. Nunca visto aqui, aliás. Estão vendo alguns cones aqui? Aqui é o nosso ponto de treinamento da equipe Fox. Já cansaram de ver aqui os meus treinos funcionais, né? Aqui ao fundo, agora, o Forte Copacabana, caiaque na areia e a galera de Toquinha. Isso quer dizer o quê? Vai rolar natação e eu também vou nadar. Sim, meus amigos! Comecei a nadar há pouco tempo. E hoje vou fazer uma brincadeira com o pessoal que vai rolar hoje um revezamento. As boias, minhas primas, já estão na água, totalizando 200 metros. Sai aqui, entra na água, faz amarela, amarela, amarela e amarela, retorna e entrega pro colega aqui na areia. 200 metros nadando, coisa assim, não muito difícil, entre aspas. Mas é um mar, né? A gente não pode esquecer disso. Então, eu espero que vocês gostem. Teremos belíssimas imagens. O dia hoje está lindo. E está começando, então, mais um programa de quilometragem. Hoje, quilometragem na água. Vamos lá! Tchau, tchau! O que é isso? 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 E agora? O que é isso? O que é isso? O que é isso?